Olha esse som! Bolinha, não para de coçar! Bolinha, não para de coçar! Pulgas? Eu peguei, eu tinha um carrapato no braço. Bolinha! Pulga! 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 É muito forte, né?! Você arrepia! Aaaaaaiaiaiaiai! É só alegria, incessantemente, é só alegria. Olha esse sonho, é muito bom, que bravo. É muito bom. Eu tenho que olhar. 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 Eu tenho que ir. Eu tenho quelar. Eu tenho que ir. A CIDADE NO BRASIL